Então, fala aí galerinha do Torchlight Infinity, tá bom? Vou começar um diário agora desse joguinho aqui, Hack and Slash Action RPG isométrico de matar bichinho e pegar loot. Mas já vou avisar pra vocês que esse vídeo aqui é só um vídeo das minhas primeiras impressões desse jogo, porque afinal eu não joguei nenhuma temporada desse jogo até o presente momento, tá? Então, se vocês estão aqui atrás de super informações, builds, guias e coisas aleatórias, não vai ter, certo? E agora eu tô testando aqui e eu vou deixar minhas primeiras impressões de 10 horas de jogo. Hoje eu joguei o dia inteiro, a temporada começou na quinta-feira, 11 horas da noite, né? E eu joguei sexta-feira hoje, 10 horas, beleza? Então, é um joguinho bem interessante e eu vou fazer os meus primeiros comentários, beleza? Então, assim, gente, a primeira pergunta que a galera vai fazer é se o jogo é Pay-to-in ou se o jogo não é Pay-to-in. Conversei com diversas pessoas aí que já jogaram o jogo e o pessoal disse que dá pra fazer todo ele sem precisar gastar nenhum centavo. E esse vai ser o meu desafio, tá? Eu quero fazer o endgame, eu quero tentar puxar um char legal aí, etc., sem gastar nada, tá bom? Sem gastar nada, zero. Não vou nem comprar cosmético. Pra ver qual que é a true experiência free-to-play do jogo mesmo e se eu vou encontrar alguma barreira, eventualmente, em algum local, certo? Se alguma pessoa tá buscando, se tem alguma coisa, etc., não tem problema. O importante é que a gente consiga fazer todo o conteúdo sem nenhum problema, beleza? Então, esse aqui vai ser o meu desafio nesse momento aqui de jogo, então, beleza? E aí, agora eu vou fazer alguns comentários das coisas que eu percebi do jogo aqui de maneira geral pra vocês, beleza? Então, assim, gente, é um hack and slash, então, é o jogo que a gente gosta de andando. A action, então, não é targetável, a gente vai batendo, matando bichinho, pegando loot, certo? E é um joguinho que eu gostei bastante. Eu gosto desse gênero de jogo de action RPG, beleza? Ele tem uma complexidade bem interessante, tem um sistema de habilidades, tem um sistema de traços, tem sistemas de patch, e quando tudo se comba, acaba ficando uma coisa bem interessante. A movimentação dele também é bem gostosinha, também é uma cidadezinha bem agitada. Não se preocupe com o ping ali em cima, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que estão com problemas ali de conexão, o pessoal falou que tem que usar algum VPN se tiver esse tipo de problema, mas esse ping não influencia nada na hora da gameplay, pelo menos que eu tenha percebido, tá bom? Então, ele tem agora o menu dele, né? Então, ele é um jogo mobile que foi portado pra PC, certo? Então, ele foi portado pra PC e agora ele tá mais tranquilo. Então, os menus estão mais acessíveis, certo? O sistema de skill também tá bem mais acessível, tá bem mais tranquilo. E dá pra você jogar ele bem sossegadinho, tá? Agora eu terminei a campanha hoje, eu terminei a campanha mais ou menos umas 8 horas, porque eu joguei bem lento, tá, gente? Eu tava lendo, eu tava parando, eu tava vendo a quest, eu tava vendo a história, tá, certinho? E aparentemente esse daqui é o nosso endgame, tá? Então, eu vou mostrar aqui só um pouquinho da gameplay, né? Porque eu acho que a pessoa também, às vezes, quer dar uma olhadinha na gameplay. Vou pegar uma dificuldade mais fácil aqui pra gente, certo? Só pra vocês poderem tá dando uma olhadinha, pra ver como é que é o jogo, assim, de maneira geral. Eu tô com essa build aqui, acho que é gema frost, frost item, é um negócio assim, certo? Ela vai soltando. Mas olha, cara, é um joguinho bem gostosinho mesmo, bem facinho de ir pegando os itens no chão, certo? E eu acho que pra quem gosta de joguinhos divertidos assim, cara, que é jogar, tá, gente? Eu acho que eventualmente a gente vai sentir as barreiras do jogo. Vamos ter que começar a mexer com crafts, buscar equipamentos corretos, né? Erros, correto nos equipamentos, mas olha, gente, de maneira geral, o joguinho é bem gostosinho mesmo. Anda, mata bichinho. Meu loot tá ligado ali, né? Então, você não vai ver tantas coisas. Ele tem um loot filter, porque cai bastante itenzinho. Aí nós vamos pegando esses materiais, que por enquanto também eu não faço a mínima noção, mas acho que isso faz parte da descoberta, certo? Nossa, peguei um itenzinho ali, pra que que serve, não sei o quê. Ah, vamos guardando aí, deve servir pra alguma coisa em algum momento, né? Ah, vamos brincando, tá? Aí se você quiser tirar o mapa, pra não ficar esse mapa na tela, tá, gente? Eu gosto muito de jogar com o mapa na tela, tá? É... Mas se você quiser deixar o mapa lá no canto da tela, né? Eu gosto muito de jogar com o mapa sim, beleza? Aí na hora que chega no boss, todo boss é uma mecanicazinha, né? Tá vendo que eu morri ali, né? Meu charme tá bem fraco ainda, né? Aí a gente tem esse negócio de querer farmar, matar bichinho, pegar loot. E eu acho que é divertido, eu acho que é massa, né? Tem várias skills aí, etc, né? E aí o joguinho tá aí, desse jeito, tá bom? Action RPG, hack and slash, grind farm. Vamos testar. Tem sistema de trade, aparentemente tem sistema de party. Eu não vi PvP, tá? Mas vou falar um pouquinho das mecânicas gerais aqui. Aí eu vou deixar o guia que eu tô seguindo do Max Hall também. Aí a hora que eu terminar de desenvolver e entender todas as coisas, eu posso trazer alguma informação mais sólida pra vocês. Mas aqui no sistema, aqui em cima, tá, ó? Você pode ver a sua árvore de habilidades, por exemplo, tá? Então as suas habilidades, basicamente, você vai upando, vai ganhando energia e você pode. Você coloca uma skill principal e você pode colocar umas suportes no modelo do Pathf Exile. Cada suporte vai te gastar um tanto de energia e você vai liberando conforme o tempo vai passando. Então a minha skill é a esse lance. Eu coloquei pra ele soltar mais projetos, pra ele dar mais dano, pra ele ir mais rápido e pra ele ter mais chance e mais dano de cold. Minha segunda skill, por exemplo, é uma poção e eu coloquei pra ela recuperar mais vida. Minha terceira skill é uma skill de blink, né? Que é a minha mobilidade, pra ela recuperar a cooldown mais rápida. Minha terceira é pra ele criar um debuff no chão. E a minha quarta skill é uma curse, que também tá sem nenhuma suporte, porque eu não tenho nenhum tanto de energia, que eu tô tentando aumentar essa energia. Aí aqui tem algumas auras que você pode ligar, tá? Que é bem legal, não tem mana pra ativar a última aura, mas é bem interessante esse sistema de habilidades. E aí tem várias habilidades, tá, gente? Tipo, aqui, ó, né? Ele tem um monte de habilidades aí que você vai usando, que seriam as nossas gemas lá no Poi, tá, gente? Eu vou comparar muito com o Poi, porque a maior parte da galera aí conhece o Pathf Exile, beleza? Então, tem muitas skills, tá? Eu tô usando essa skill aqui mesmo e tá bem interessante, beleza? Outra aqui também a gente tem o nosso sistema de talentos, tá? Que é bem legal também, você escolhe uma deusa, aí dentro dessa deusa aqui você pode ir pegando pontos, que dá mais dano, mais dano, tá, que speed, que é speed, certo? E você vai ganhando nível e você pode ir distribuindo. Conforme você chega até determinados níveis, você pode escolher uma carta que faz com que aumente mais dano ainda, tá? Que é bem legal e aí você pode escolher aí as estátuas aí, ó, tá? Ainda tem até uma estátua aqui que eu ainda não abri aqui embaixo, ainda a gente vai dar uma olhada, mas tá vendo? Você pode escolher os seus deuses aqui, é bem legal, bem gostosinho, bem divertido. Eu acho que dá pra criar diversas coisas bastante interessantes, tá? Aqui ele também tem a Hero Treat, né, que é os seus traços. Acho que cada personagem tem um traço e depois você vai abrindo mais traços conforme você vai pegando memórias e levelando, beleza? Então, esse meu personagem aqui, por exemplo, ele tem o Frost Beating, né, que ele toda hora ele dá uma explosão de code, assim, que é bem legal. Tem um Shark que faz um clone, tá? Então, cada personagem tem o seu traço específico, que é uma coisa bem interessante também, que eu achei bem legal. Aqui tem o Pacto, beleza? É aqui que o pessoal fala que tem um pouquinho de Pay to Win, mas por enquanto eu vou jogar com o Free to Play mesmo, com o que o jogo me deu, beleza? Que é aqui onde você vai ganhando e vai colocando os pontos aqui, né? Então, aqui eu peguei, tipo, um pouquinho de dano, um pouquinho de dano, um pouquinho de item quantity, que ele melhora ali a QOL, basicamente, do seu personagem. Mas pode ser que tenha alguns combos aí no meio que eu achei que também é bem interessante, beleza? Se você quiser pegar algumas Builds, né, tem Builds aqui que você pode pegar aqui no próprio jogo, apesar que eu tô seguindo uma dos Mac do Max Hall. Aqui tem o Loot Filter, ele só é habilitado, acho que no level 60, tá? Mas ele tem alguns filtros aqui já pré-montados, tem algumas recomendações pra sua classe criadas pela comunidade. Então, dá pra você usar o filtro, ou você pode fazer o seu próprio filtro também. Tem aqui o seu Ativement, conforme você vai terminando os Ativements, você vai ganhando essas pedrinhas, que também não sei direito pra que que serve, mas tô pegando todas elas e guardando por enquanto. Tem o Shopping, né, que aí o Shopping é onde que tem ali pra você poder comprar cosméticos, loja, pet, outras coisas. Não é o que me interessa nesse momento. Como eu disse, o Shopping pra mim, nessa minha primeira experiência, vai ser assim, negado, tá bom? Aqui vai ter a Booms, eu também não sei o que que é isso aqui também. Também, se qualquer coisa que tiver relacionado a gastar dinheiro, eu não vou testar. Season Pass também tá aqui, aqui é Outfit, seria os seus cosméticos, portal, e-mail, né? Aqui tem o Hero Ranking pra você ver da sua classe, Help. Aqui tem uma progressão que tem os personagens que também vão te dando coisinhas aí, também é bem legal, isso aqui é tudo de graça também, dá pra ir pegando. Hunter Association, Discord, Maxo aqui, Friends e Enhance, beleza? E essas coisas aqui, eu ainda não testei elas, assim, de maneira geral, beleza? Eu joguei agora aqui, e acabei descobrindo só esse pedaço até esse momento. Aqui na cidade, gente, eu percebi que tem sistemas de você poder fazer craft, então tem um craftzinho, eu acho que eventualmente a gente vai ter que engajar com isso daqui, mas é bem simples, não achei nada complicado, apesar que a gente tem que ver certinho onde é que pega o material, e como que a gente vai fazer pra chegar até os melhores, melhores armas, beleza? Aqui tem algumas mecânicas que eu ainda tô tentando aprender como é que faz, mas, gente, de maneira geral, o joguinho tá bem gostoso, e essa sim é a minha primeira impressão de 10 horas, tá, gente? Eu gostaria de fazer uma review final, quando eu estiver chegando perto de 50, 100 horas. Antes disso, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, e a gente vai ter que dar uma olhada, né? O sistema dele também é bem legal, de armas aqui, que você pode dar uma olhada, uhuhuuu, ye ye ye, tá, cajadão, né, cajadão grande, né, cajadão grande, aí tem o sistema de armas, que tem equipamentos, cores, né, então é bem legal, eu acho que vai dar pra se divertir bastante, ele fala o que cada atributo faz aqui no meio, tá, quando você tem de dano, como é que tá as suas existências, né, então tem bastante coisa, muito interessante, pra gente poder aprender a jogar, e se divertir, beleza? Então, minha primeira, meu primeiro contato aí com o Torchlight, se vocês quiserem seguir, eu vou deixar o guia do Max Hall, eu tô seguindo, e até o presente momento, deu tudo certo, tá bom? Nada de errado, só que é um guia de leveling, tá, gente, então eu não sei como é que isso aqui fica pra endgame, eu não sei como é que a comunidade reage, se compartilha builds pra todo mundo, se ensina, lança vídeos, vamos ver como é que a comunidade é engajada, vamos ver como é que as coisas estão andando, e vamos jogando, e vamos ser felizes, beleza? Então essa daqui fica minhas primeiras horas aqui, então, objetivo, matar bichinho e pegar loot, objetivo é não gastar nada nessa primeira jornada, se eu gastar alguma coisa, eu aviso pra vocês aí durante esses diários, beleza? Então, galeria, muitíssimo obrigado aí, e até uma próxima, gente. Falou!